Uma derrota num clássico é sempre dolorosa, pra um goleiro então nem se fala, ainda mais quando ele entrega um dos gols. Mas nem só de decepção vive o homem. Apesar da falha no segundo gol do Praia, o goleirão Anderson fez uma defesaça antes disso. Também, girou, escapou bem, bateu e o Anderson espalma essa bola pra fora! Ele se esticou todo e com a ponta dos dedos mandou a bola pra esquenteio. Uma defesa que, convenhamos, deixou até o senhor fantástico da Marvel com inveja. Com isso ele leva o troféu da defesa da rodada e pode ter certeza que mesmo se cair, ele vai se esticar todo para pegar o nosso troféu.